Olá, você que acompanha o Grupo Marajoara de Comunicação, TV Marajoara, Rádio Marajoara. Eu sou o Ferraz em mais um Boletim Informativo. Uma tragédia em um motel. Uma travesti teria assassinado um taxista. Tudo isso porque, segundo a acusada, o taxista teria se recusado a pagar o programa. Tudo começou após uma discursão, onde a travesti teria cobrado R$ 50,00 pelos serviços prestados à vítima. Segundo ela, a vítima teria tentado pagá-la com R$ 10,00, o que teria motivado o crime. A travesti teria dado várias facadas ali nesse cliente, dentro de um motel, no bairro da Sacramenta. Segundo ela, o homem era taxista. Ele supostamente não quis pagar o programa sexual. A profissional do sexo, então, utilizou uma faca de serra. Contudo, acabou matando a vítima de forma cruel. Agora, ela não mostra arrependimento. Ela diz o seguinte, olha, ele mereceu, não quis me pagar. Meu Deus, quanta violência e quanta ignorância. Nós vamos continuar acompanhando qualquer novidade a qualquer momento, aqui no Grupo Marajoara de Comunicação. Legenda Adriana Zanotto